Bem, agora já estamos no Maracanã, estádio Mário Filho. O Brasil recebia a Colômbia. E aí o primeiro gol brasileiro. Novamente, Tostão. Vejo como ele festeja, vibra, recebe o apoio de Gersinho. Tostão sensacional. Ele, Pelé, é uma pena que o futebol dos dois tenha acabado. O Maracanã lotadíssimo. E o Brasil, o torcedor brasileiro esperando que a seleção apagasse a má impressão de 66 na Inglaterra. E repetisse a grande jornada de 62 no Chile e 58 na Suécia. O Brasil não dava a mínima chance para a equipe da Colômbia. O ato era a começanha da Argentina. E a bobeada do Gerson ali. E a Colômbia marcando o seu primeiro gol. Como estava fácil demais, o canhotinha abusou um pouquinho da sua alta categoria. O colombiano foi lá, roubou a bola e acabou marcando o gol de empate. Um a um. Mas o Maracanã inteirinho sentia que a qualquer momento o Brasil poderia deslanchar. A superioridade brasileira era flagrante. Aí o Gerson. Piazza. Parou para pensar. Se ele traz Torres. Tostão. E o gol do Brasil. Dois a um. É, bobeou ali na grande área. Tostão e Pelé não perdoavam. Tocando na esquerda, Tostão fez dois a um para o Brasil. E a galera vibra no Maracanã. Junto com a galera, Tostão. O Brasil tinha Félix no gol. Carlos Alberto, Torres, Dilma Dias, Joel Camaro e Rildo. Piazza e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Mais de 120 mil torcedores acompanhavam este jogo no Maracanã. Chega o Edu ali. A falta. A bola foi ajeitadinha pelo Gerson. Pode ser cobrada pelo Gerson. Edu está atrás. Quem bate é Edu. E o gol do Brasil. Terceiro gol do Brasil, Edu. E falta com a ajuda do goleiro. Uma pequena ajuda, mas valeu. É que a bola veio com muita força, com efeito. O goleiro fez a defesa partial. Edu faturava o terceiro gol do Brasil. Três, não. Aí já dava para sentir que realmente a Colômbia não teria a mínima condição de segurar o time brasileiro. Jairzinho, Tostão. Já se colocou na frente Jairzinho, ainda Tostão. Vejo só que ele para a bola, olha, levanta a cabeça, Gerson. Este também tinha uma visão de jogo impressionante. Joel Camargo. Enfriou Pelé, fez tabela com o adversário. Olha como leva o Pelé. Tenta a pinta, deixou dois na saudade. E o quarto gol do Brasil. Ah, que saudade de Pelé. Quatro a um Brasil contra a Colômbia no Maracanã. Este jogo foi em agosto de 69, dia 21. A torcida respira aliviada, depois daquele um a um. Agora quatro a um. O Brasil chega como quer até a defesa da Colômbia. Aí o Paulo César, que já havia entrado no time do Brasil. Entrou no lugar do Pelé. E o gol de Rivelino. Mais um gol do Brasil, Rivelino. O quinto gol brasileiro. Pesteja Rivelino, pula, salta. Vai se dirigindo para a plateia, recebe o abraço dos companheiros. Placar do Maracanã, tranquilo. Cinco a um, Brasil contra a Colômbia. O Brasil quer mais. Tustão. Jair, Tustão. Atrás fica esperando a bola. Paulo César Caju. Lançado, Jairzinho. E aí está mais um gol do Brasil. Sexto gol do Brasil, seis a um. Que goleada, hein? Para lavar a alma da torcida brasileira. Uma festa autêntica do futebol brasileiro. Na maior praça esportiva do Brasil. Maracanã. Rivelino ficou, tentou a finta por trás. Fez a falta. Bateuá lá, marcou, chamou a atenção de Rivelino. Rivelino entrou no lugar de Gerson, na seleção brasileira, no segundo tempo. Belo gol da Colômbia. Segundo gol da Colômbia. Alá Pelé, hein? Matado no peito, bola tocada, canto esquerdo de Pernix. Voou, mas não deu. Seis para a equipe do Brasil, dois para a Colômbia, no Maracanã. Seis para a equipe do Brasil, dois para a equipe do Brasil, dois para a equipe do Brasil. Legenda Adriana Zanotto